Bicarbonato e sódio, será que ajuda mesmo na musculação? Quais são seus benefícios? Há algum efeito colateral em tomá-lo? É o que você vai descobrir nesse breve vídeo. Então sempre dê um like, se inscreve nesse canal se ainda não for inscrito e fique até o final porque hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o bicarbonato e sódio aqui nesse vídeo de um jeito bem simples e direto ao ponto. O bicarbonato e sódio é um suplemento nível A de evidência científica para melhora do desempenho esportivo. Ou seja, o suplemento realmente pode ajudar em alguma coisa, principalmente dentro da musculação. Ele pode aumentar o pH do corpo, reduzir a acidose muscular e prolongar o tempo até a fadiga. A suplementação do bicarbonato e sódio dentro da musculação pode ser muito útil. Como por exemplo, você está lá fazendo uma rosca direto ou um supino reto, inclinado, inclinado. Atividades e exercícios explosivas pode ser muito útil porque vai reduzir aquela acidose muscular, aquela queimação comum nos exercícios e vai aumentar, prolongar, melhor dizendo, o tempo até a fadiga. Dessa forma você poderá fazer 3, 4, 5, 6 repetições a mais e ter mais resultados. É um ótimo suplemento, porém pouco usado, pelo fato de causar muitos efeitos colaterais, como náuseas, enjoo, diarreia, dilatação estomacal. Você fica com o estômago muito inchado, entre outros efeitos. O bicarbonato e sódio, o próprio nome já disse, é bicarbonato mais sódio. E quando você ingere o bicarbonato, você também está ingerindo sódio, que é, em grandes quantidades, prejudicial à saúde. E para você ter o resultado esperado do bicarbonato e sódio, você precisa ingerir grandes doses, em torno de 300mg por quilo. Se uma pessoa pesar em torno de 80kg, se eu não me engano, ela vai ter que consumir 24g de bicarbonato e sódio em uma única dose. Pensa aí, nossa, isso vai te matar. É algo horrível, que vai causar muito desconforto e muito enjoo, muita náusea, ânsia de vômito. Então, há formas de você driblar esses efeitos colaterais e aproveitar o benefício principal do bicarbonato e sódio. De acordo a alguns estudos que eu vou estar deixando aqui na tela, uma das formas de reduzir os efeitos colaterais do bicarbonato e sódio é ingerir uma boa quantidade de carboidratos antes de ingerir o próprio bicarbonato e sódio. Assim, esse carboidrato reduzirá o ácido estomacal. Quando você for fazer essa refeição, lembre-se de ingerir pouca proteína, tá bom? Porque pode atrapalhar a digestão proteica aí, tá bom? O bicarbonato tem esse poder, pode atrapalhar. E uma outra forma bem interessante aí de diminuir esses efeitos colaterais é fracionar essa dose até o treino. Em três, quatro vezes, por exemplo, parcelar aí essa dose. Por exemplo, você treina às três da tarde, começa a fracionar essa dose das sete até ao meio-dia, por exemplo. E tenta ingerir carboidratos antes ou junto com o bicarbonato pra você diminuir esses efeitos colaterais, tá bom? É um ótimo suplemento que pode te ajudar na musculação, principalmente naqueles exercícios de explosão, né? Onde você irá ter uma diminuição da acidose muscular e prolongar o tempo até a fadiga. E se você é uma das pessoas que, assim como eu, treina pesado, tenho certeza que esse suplemento pode ser útil. O recomendado, pessoal, é tomar esse suplemento no máximo, no máximo três vezes por semana, quando precisar. Por exemplo, você tem lá um dia do treino que, de fato, você morre, né? E precisa, talvez, prolongar as suas energias, né? Você fadiga muito, então o bicarbonato sólido pode ser útil nesse dia, tá bom? Não tome ele de forma crônica todo santo dia, porque o sódio, em excesso, pode prejudicar a sua saúde, tá bom? Mas é um ótimo suplemento que, em um determinado momento, em um determinado treino, pode ser útil. Espero que eu tenha respondido as suas dúvidas, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve nesse canal se ainda não for inscrito. E se tiver alguma dúvida ou algum complemento sobre esse assunto, deixa aqui abaixo que eu terei um enorme prazer de responder, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.